Cidades brasileiras estão criando leis para disciplinar as apresentações de artistas de rua. Um estilo de vida? Não. Para eles, artista de rua é uma profissão. Em Cascavel, no Paraná, a regulamentação da atividade foi aprovada pelos vereadores, mas o prefeito vetou o projeto. Leonides Esquadra, que se apresenta em praça pública como palhaço Tico Bonito, acompanhou de perto as discussões na Câmara e ficou desanimado com o desfecho. A regulamentação da lei viria a dar um pouco mais de respaldo para que nós pudéssemos trabalhar com um pouco mais de dignidade. Para dizer, nós somos artistas, nós somos profissionais. A gente pensa na arte de rua como cultura, na sua forma mais democrática. O espaço público é de todos. Aqui na capital paulista, os artistas de rua podem se apresentar em qualquer espaço público, receber doações e vender materiais, desde que produzidos pelo próprio artista e que tenham ligação direta com a apresentação. Luizia é tu e minha, canto só, eu canto a lua, somos artistas de rua e o meu show vai começar. Há mais de 20 anos, a dupla Verde Lins e Pena Branca canta pelas ruas do centro de São Paulo. A Secretaria de Cultura poderia dar uma força para os artistas de rua, ninguém dá. Quer dizer, nós dependemos desse povo e sem esse povo nós não somos nada. A rua é o ateliê de Miguel. Ele pinta 20 quadros por dia, utilizando tinta, espuma e papel. Eu aprendi algumas coisas, alguns livros, mas o material é minha criatividade. A arte de Fábio são as embaixadinhas. E o mais difícil nesses 15 anos de carreira não é o domínio sobre a bola. Você estar no palco é diferente, você estar fazendo uma apresentação no palco, o pessoal valoriza mais. Agora, se você estar na rua, o pessoal acha que você não tem talento, não tem alguém que olha para você, discrimina para caramba, é complicado, cara, não é fácil. Mas ser um artista de rua também tem suas vantagens. Essa liberdade que a gente tem de ser artista de rua, eu estou há 10 anos na rua e posso falar isso, é muito bacana isso, sem falar o carinho que o público tem com a gente. Vamos dar tista de rua, também canta com o porrão, o pastor da população.